Fala pessoal, aqui é o Douglas do canal Sega World E vamos aí pra mais um vídeo Esse aqui é um vídeo de notícia, né? Primeiro do canal É um vídeo que eu já quero trazer há muito tempo Não vamos falar aqui das promoções da Steam Que tem hoje disponível, né? Todo mundo sabe que a Steam é uma plataforma de jogos online Paga No mesmo molde da PSN Live Da Xbox Live É só que é pra computador Bem, vejamos aqui Fim de semana Ainda está disponível Fim de semana da editora Bandai Nanco Até 90% de desconto Aqui, ó Mais vendidas Tales of Vespedia Definitive Edition Está com 80% de desconto Aqui o preço De R$ 139,90 por R$ 27,98 Preço excelente, né? Não tem nenhum o que dizer Dark Souls Remasterizado R$ 129,90 Dark Souls 3 R$ 159,90 E aqui, ó Os amantes de anime One Piece World Seeker 90% de desconto De R$ 249,90 Por R$ 24,99 Então, preço excepcional É um preço excepcional, né? Excelente Super Robot Watch R$ 249,90 Que está meio salgado, hein? Jojo Bizarre Adventure R$ 199,90 Aqui Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store 4 80% de desconto De R$ 97,00 Por R$ 19,40 Dragon Ball The Breakers R$ 86,90 Ainda está um preço legal Mas esse Naruto aqui, ó Ultimate Ninja Store 4 É... De novo, pra quem gosta de anime Que é o meu caso Vale a pena R$ 19,40 Dragon Ball também R$ 86,90 Não está ruim Está um preço bacana ainda The Nightmares 2 67% de desconto R$ 52,60 Dark Pictures The Devil In Me R$ 174,90 Aqui ISD Gundam Battle Alliance 30% de desconto De R$ 299,90 Por R$ 209,93 Dragon Ball Z Kakarot R$ 75,00 De R$ 159,90 Por R$ 39,97 R$ 15,99 Cara, a X sempre foi muito boa Nesse ponto, né Tem muita coisa boa Com preço muito pequeno Em muitos casos simbólicos, né Como esse aqui, ó Esse Combat 7 Sky Aquino R$ 85% de desconto R$ 23,98 Nino Kuni 2 Nino Kuni 2 Com 85% de desconto R$ 23,98 Aí, Tekken 7, ó Também 85% de desconto R$ 19,48 Digimon Survival 30% de desconto R$ 181,93 Tem Naruto, Boruto Shinobi Striker R$ 13,99 Scarlet Nexus 75% de desconto R$ 49,97 Dragon Ball FighterZ R$ 22,48 Cod vem R$ 22,49 Nanco Museu Arquivos R$ 79,90 Esse é o volume 2 E esse aqui também é legal Clonoa Fantasy Re... Aqui, Clonoa Fantasy Re... R$ 119,90 40% de desconto Também Arcade Game Series Pac-Man 75% de desconto R$ 7,49 Dark Souls 2 R$ 79,90 One Piece Unlimited Orge Deluxe Edition R$ 199,90 Black Clover Quartet Knight 85% de desconto R$ 22,49 R$ 48, né R$ 22,48 Ah, One Piece Pirate Warrior 3 Aqui tá de graça 90% de desconto Saindo por R$ 7,99 Agora vejam os outros gamers de outras produtores Recomendados e em destaque Homem-Aranha Homem-Aranha Spider-Man Miles Morales R$ 199,90 Tem aqui o Logic Paint Hatsune Mico Logic Paint S Saindo aqui, ó R$ 19,52 Se eu pôr o Paper Engine Tá barato também R$ 9,99 Aí Fifa 23 R$ 299 Já vai tá meio puxado Tá meio puxado esse CSGO Danger Zone É o Counter Strike Grátis pra jogar Dá pra jogar de graça Não paga nada American Truck Simulator R$ 12,49 Dota 2 Grátis também pra jogar Projetic Zumboid R$ 37,99 Que é esse aqui God of War Antes era exclusivo do Playstation Mas agora Até PC tem R$ 199,90 Euro Truck Simulator 2 R$ 12,49 Promoções especiais Vamos ver o que que tem aqui Promoção de fim de semana Termina em 22 de novembro Às 3 da tarde Sea Twives R$ 44,99 Orph Defense Forces Sendo aqui por Mas não mostra o preço Esse aqui tá Do Eterno Promoção hoje Aí 75% de desconto R$ 37,25 Vale a pena Vale a pena É um jogaço Rail Bordes Rail Holds Online 30% de desconto R$ 126,17 Oxygen Not Included R$ 15,63 Monster Hunter Rise Sunbreak Aí termina em 22 de novembro Promoção de 25% de desconto R$ 127,42 Fórmula 1 Fórmula 1 Manager 22 Isso aí é show de bola R$ 64,99 Aqui dois jogos Monster Hunter Rise E Monster Hunter Rise E Monster Hunter Rise Sunbreak 170 em 94 Vamos ver por categoria aqui O que que tem aqui de luta Naruto Ultimate Ninja Store 3 Naruto Ultimate Ninja Store 3 Tá luta Só luta Pronto Tekken 7 De novo De novo Dezenove e quarenta e oito Soul Calibur 6 R$ 15,99 Esse eu já falei Demon Slayer Aqui ó Sinocamb Chronicles 50% de desconto Saindo por R$ 149,99 Brawlhalla Avatar Gratuito Gratuito pra jogar É de graça Pra Windows e pra Mac né iMac Guilty Gear Strike Strive 86 e 99 Guilty Gear é uma série de luta famosa Excepcional Tanto no Play 1 Quanto no Dreamcast né Lembro do Guilty Gear Do Dreamcast Que é excelente My Hero 1 Justice 2 R$ 23,90 É baseado naquela série De anime né My Hero Academia Muito bom Com certeza O jogo também é bom Naruto Ultimate Ninja Store 2 Vale a pena também R$ 19,97 Com esses preços Acho que o cara consegue Comprar Praticamente o que tiver Disponível aqui de Naruto É o primeiro Ultimate Ninja Store Acho que isso é uma promoção Muito boa 75% de desconto R$ 19,97 O cara tem que aproveitar E comprar tudo Quem é fã de Naruto Completa logo a série Do Ultimate Ninja né Gang Beast R$ 36,99 Spider Hack R$ 29,95 Mortal Kombat 11 R$ 159,99 Agora eu jogo os 2D Involve o fim Involve o fim Involve o fim Vamos voltar aqui Exibir mais Pronto Agora sim Vocês vejam os jogos bizarros aqui R$ 199,90 Humble R$ 137,99 É compatível com Óculos de realidade Virtual Breast Blue Breast Blue Breast Blue 18 24 Não conheço Esse jogo Mas Vale a pena Dar uma chance Stick Fight O jogo R$ 10,49 O jogo Chega Para O jogo Tipo Feiram YouTube Eu jogo a reação. O World of War Chips, esse é um simulador muito bom de navio de guerra, é gratuito para jogar. Vale a pena ser jogado, Dom Eterno eu já falei, 37, 25, esse aqui também. Call of Duty, Modern Warfare, 299, 90, meio salgado hein, Counter Stack, gratuito para jogar, Last Tark, Lost Tark, gratuito para jogar, Naraka, 80 reais, Sekiro Shadow de Twice, 99,95, Apex Legends, gratuito, Pubig Battlegrounds, gratuito também, Monster Hunter Rise, 69,95, parou por aqui. E aí 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 a gente for speed for speed payback gratuito para jogar GTA 5 66 e 67 pré-venta Darktide 86 e 56 Rost 103 e 49 0 Cervete 53 e 99 Delda Rescou online 61 e 50 bom bom jogo vale a pena Final Fantasy 7 tá aqui rapaz esse é meio caro hein Final Fantasy 7 Remake Integrate Integrate ao preço 349 90 realmente é bonito mas esse preço todo é complicado e aí e aí e aí e aí e aí e aí o o o o o o e aí O jogão também. É o Special Edition. Delder Explore 5 Skyrim. Especial Edition. Edição especial. Mostra aqui. Original e remake. Tá bom. Excelente. Mas vamos ver o preço. Não está tão caro não. R$ 149. Vale a pena. Tem o aniversário Edition. R$ 179. O jogo está bonito mesmo. Bem pessoal é isso. Fiquem com essas imagens. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E quem ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Ativa o sininho. Assiste o vídeo. E dá um like. Valeu. Vamos aí para... Essa foi o primeiro vídeo de notícias do canal. E espero em breve estar trazendo um novo vídeo de notícias também. Fui.